Pode estar frio lá em cima? Aqui não é isso. Tá. Tá? É, agora eu tô indo pra você e tal. E se eu não ir, eu... Eu iria. Até onde eu vou? Olha, tá bom, né? É, espera aqui. A Maria quer ir. Desce, desce. Deixa a Maria. Deixa a Maria, desce. Olha, a gente vê. Desce. Você sabe, não pensei que eu não ia? Eu não ia. Como que a gente vai estar aqui pra ele vir lá? Tá, o João. Ele virou, a gente virou. Olha, se vocês estão com o fogo. Pega o seu vaso. Eu não tô com o tio. Ele tá filmando, rapaz. Filma da cidade. João, rapaz. Gabriel. É assim, é isso mesmo. Tinha fazendo assim, né? Olha, gente. Enganchou. Enganchou. Esse troço aí. Tem um nível de foca do cordão. Ó, ó. Jantinho. O cordão. Agora tá bonito. E puxando, já era. Vem, João. Ó, ó. Ó, ó. Tão de chapéu. Olha, olha. Ó, agora eu acho que tá gostando do... Não, Fih. É que eu não vou ficar. Não, vai ser gostoso. Não é pra ser frio, não. Não, vai ser frio, não. Passa cá. Não, vai ser frio, não. Não, vai ser frio, não. Não, vai ser frio, não. É, é. Ei. Ei, João. Olha, olha o que ele tá fazendo, olha. 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 Olha aí, olha. Ele vai parar aqui, Jantinho. Vai lá. Chama ele. Vai parar. Não. Vai lá. E tá... Olha, olha, olha. Vai fazer isso. Não vai levantar a parede, aí. Vai. Vai o sapato. Jantinho e o sapato. Vaya, 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 vaya. Vá lá. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya. João. Não. 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 Obrigado.